Esse é o vestido, vintage clássico, bonito, sabe o que é isso aqui? Você tá andando com a jaqueta, cordura, ou de inverno, verão, etc, às vezes você chega no lugar, você não quer tirar, ou você precisa tirar, mas geralmente você não quer tirar, porque você tá confortável, principalmente em dias de frio. Meu, aqui você não precisa tirar, por quê? Porque é uma camisa com todas as proteções de uma jaqueta, inclusive no próprio tecido que faz o jeans. Eu vou apresentar pra vocês, filho, a linha clássica, a linha usual da Revit, aqui na Motosprint. Acompanhe esse review e conheça esses produtos. Filho, olha como você fica luxo. Separamos aqui, principalmente os lançamentos, de vários modelos que tem na loja, pra você conhecer. Então aqui, a linha em couro, você tem novidade, bel, retrô, estilo café racer, clássico, imã, a alça, a bea viseira, a viseira tem um campo de visão que parece uma boca de jacaré. Você falar que você não enxerga aqui, ferrou. E o interno dele, couro, chique, classique, vintage. Quem curte esse modelo, vai pirar no casco aqui. Eu coloquei junto aqui, porque fica o ornado, mas não necessariamente você tem que comprar essa jaqueta, usar com o seu capacete, pode usar com o que você quiser, tá? Só pra ter opções. E aqui é a parte que eu tô usando, que seria o jeans, mas não é jeans. Mas se você passar um, você jura que é jeans, tá? Tanto a parte das jaquetas tem esse modelo que é igual ao meu, esse aqui também é igual, só que aqui é xadrez, a costura, tá? Estamos em junho, festa junina, você tem aqui um modelo luxo também. A calça, fica tranquilo. A calça aqui, ó, lembra aquela calça cargo, tá vendo? Ó, volta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Esse aspecto jeans, o que que é isso? É a trama da cordura com o algodão e tem stretch pra dar movimento. Esse casamento fez como que ficasse da forma jeans. E as proteções tanto do antebraço, quanto do ombro, anatômica, se smart, tá? Aprovada pela comunidade europeia. Isso aqui é o que há de proteção, tá? Você vê que ela é uma colmeia perfurada, que é justamente pra ajudar na refrigeração, né? Então você consegue transpirar com mais facilidade e absorve o impacto tanto quanto uma completamente fechada. Então, você tem também entrada e já pronto pro protetor de coluna C-Soft. Quero tá protegido e tá bonito. Meu, olha que tesão. Você chega aqui, você tá, meu, chique, é uma camisa, velho. Pô, botão, botão, zíper, tá vendo? Luxo. E ainda você pode usar com uma tono, que é aquela que eu uso nos vídeos, tá? Então esse vídeo aqui é uma apresentação de produtos, porque a linha casual é isso que você precisa conhecer. Coloquei esse modelo aqui, que eu gostei, principalmente por ter dois tipos de couro. Por fora, cabra, interno, bovino, perfurado, o que ajuda na transpiração, ventilação, refrigeração. Proteção C-Smart, no cotovelo, no ombro. Aqui em cima, o jeans, que não é jeans, tá? É aquele filamento que eu expliquei. Você tem muito movimento e é uma jaqueta de couro. Então quem curte couro, vai se amarrar nessa jaqueta aqui. Fora isso, tem a luva, que é tipo aquele lanoire de investigação. Deixa eu pegar a luva, espera. Piloto de avião, caça. Entendeu? Então é isso aí. Você tem o estilo que você quiser. E eu queria apresentar pra vocês, conhecer a linha casual da Revit. Espero que você tenha gostado. E aguardo o próximo review. Felho, motosprint.